Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho aí galerinha, mais 3 itens limiteds aqui, beleza galera? Eu vou tá explicando pra vocês o que que vocês tem que fazer pra tentar pegar esses 3 itens aqui, beleza? Essa aura aqui de fogo, tem essa outra aura aqui e essa outra aura aqui, são 3 aulas galera, é só vir aqui nesse mapa, nós vai tá entrando aqui, beleza? Galera, nós vai entrar aqui primeiramente, eu vou tá agradecendo a galera que sempre deixa o like no vídeo, muito obrigado a todos pelo like, Como é que não deixou o like? Deixa o like aí, que like é de graça, incentiva até que trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? É só clicar aqui galera, e tá resgatando. Galera, esses itens aqui tinha que fazer a missão, não sei quantas cópias tem, então corre aí pra adquirir, beleza? Vem aqui, ó, pega aqui, beleza? Tá na conta, beleza? E a terceira tá aqui, então é isso galera que vocês tem que tá fazendo pra pegar os 3 aqui. Esse aqui parece que já acabou, ó, acho que acabou, essa galera só tem duas então, essa aqui não tô conseguindo pegar, beleza? Ó, corre aí pra tentar pegar, ainda tem a cópia daquelas duas lá, essa aqui já se foi galera, entendeu? É porque o que que acontece, aqui era o resto de cópia que ficou aqui, quem não pegou eles liberou grátis. Então corre aí galera que tem duas aqui ainda, dá pra vocês pegar. Tenta pegar essa aqui também galera, mas acho que essa aqui já acabou, beleza? Todos os links desse são do vídeo, quem gostou do vídeo aí deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!